Olá amigos, aqui é aquele cara continuando a nossa série Let's Play aqui do Sea of Stars do Playstation 5, o jogo que eu estou jogando aí para produzir um review lá no site do flowgames.gg, tem um link na descrição para você dar uma lida aí na minha análise e também link para todas as partes anteriores da série se quiser ver como é que viemos para aqui, agora a gente está com o grupo todo separado a gente chegou a fazer essa lutinha aí no vídeo anterior também essa trilha sonora empolgante aqui desse setor, embalando o nosso game play oita ah, eu quero aquele baú lá, pô vamos ver pronto pronto, tudo isso para pegar um cajado ele deve quebrar depois seu bracelete mistral deve empurrar isso obrigado por avisar vale a pena Ah, por que estou doze hlutech também. Achei resistentes os inimigos ali, só que eles tem umas armaduras também, mas olha os golpes que eles Estão caro, né? Achei perto do outro save. Achei progrediu tanto assim, né? Dá pra empurrar... Pra onde, né? Ah, pra cá! Quem diria? Bom, a gente já foi obrigatório fazer a mesma coisa, então se não aprendesse antes teria que ter aprendido ali. E aí E aí E aí E aí E aí Esses bichinhos não são tão grande coisa assim não E aí 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 E aí, o meu dinheiro? Oh, o meu dinheiro? Oh, o meu dinheiro? E aí vai recuperar, esperar a volta vai voltar vai voltar Acho que é ali, isso. Engenharou até, hein? Ó. Não tinha nem pensado que era isso que ia rolar, mas que bom que rolou. É legal que o jogo deu um checkpoint lá embaixo, botou pra salvar e ainda botou logo em seguida aqui a... a lareira, então que bom. O Gauss esteve no nosso posto e disse que vocês viriam. Peguei o que pude vindo pra cá, precisam de alguma coisa? Talvez. Hum, não. Esse é o nosso álbum? Sim. Ele deve ser vulnerável a sua magia lunar. Ótimo. Mas só falta um cedo. E aí 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 Vamos lá. Pouca variedade de volta aqui. E agora um monte. Bom, disso aqui que acerto todos, quero só ver. Ah, pegou mesmo. Quem diria. Vamos ver a Suprema aí, vai. Vejamos se ela de fato oferece uma ajuda Suprema. Ah, encheu a vida galera, o que é bom. Agora todos os quatro vão estourar lá. Maior tempo que fica passivamente esperando. Ae, veio um trofeuzinho de bronze, magia lunar contra fogo por derrotar o chefe. Olha pela ajuda, Rechão. Disponha. Agora é esperar pelos outros. Então, temos que nos unir pelo último desejo dele. Pelo Gal. Pelo Gal. Então, o povo devidamente atualizado aí. Brincando de Story of Seasons. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho pessoal. O navio vai ficar abarrotado. Dá gosto de ver. É hora de zarpar todos a bordo. Me esperem. É mesmo. E a cara do Zeo, hein? Eu acho que... Zeo! Ei, pegaram o Zephyr. Tá bem aqui. E o Malcomode. Ainda tá trabalhando. Vamos precisar de tempo mesmo. Muito trigo no Vespertine. Isso aí. Vamos indo pra... Gal. Muito bem, Valéria. Só preciso de um momento. Pega leve também. A gente carrega a colheita. Mas... Tem razão. Acho que é melhor assim. Eu cuido disso. Podem ficar com seu amigo. Eu... Obrigado, Sarai. É um bom jeito de... Vai com calma, Gal. Nossa, dói demais. Vem. Tomara que eu possa... Estamos com você. Vem, o que vier. Mas não chegou tão longe a tua. Eu vou até o fim. Acho que terminei. Ah é? Tá feliz com o resultado? Por que pergunta? Fiz isso por você. Bom, tá feliz por ter feito isso por mim? Tomas, espero que goste. Ele vai gostar sim, Malcomode. Lembro de vocês. Podem vir ver. Se você tivesse esquecido também que ainda está um pouco tempo no jogo. Sim. Isso, isso. Aí o trigo vai lá em cima para ser moído. A farinha chega aqui para mistura. Depois de sovar um pouco, deixa o pão ali em cima para ser sovado de novo e aí deixa descansar e aquecer. Bom trabalho, Malcomode. Tá perfeito. Eu só segui a ideia. Gente, isso vai ser demais. Podemos ajudar? Claro. Beleza, Malcomode. Hora do calor. Perfeito. Agora a gente deixa assar. A sensação vai e volta. Agora, por exemplo, eu estou ótimo. A sensação vai e volta agora, por exemplo, eu estou ótimo. Vamos compartilhar mais recordações, tá? É só o que eu quero. Ah, já sei. Lembra quando eu levei uns biscoitinhos para vocês na época da academia? Aham, você nunca nos contou como conseguiu fazer aquela plataforma se mexer. Um monóculo. Hein? Era um monóculo mágico? Não, não. Eu usei para focar a luz do sol diretamente na runa. Parecia fazer sentido, então eu fui lá tentar e conseguir. Só que a luz era meio fraca. Deve ter levado horas. Aham, oito, para ser exato. Ah, é sério? Aham. Bom, oito horas de luz do sol, sem contar com a noite que eu passei na plataforma suspensa na metade do trajeto. Como que não te pegaram no ato? Ah, pegaram sim, mas eu já estava fora do alcance quando a vovó me viu. Eu queria ter visto a cara dela. Sério, eu queria não ter visto. E aí? Gal, eu acho que meu tempo está acabando. Não diga isso. Eu preciso... Preciso terminar isso. Morel, peça um mau comando para cortar o fluxo de lava. Ah, Zey, eu preciso do Zephyr agora. Toma. Espero que dê certo. Aí não dá certo e foi tudo em vão as missões todas aí. Ao longo de dois vídeos, imagina. Tchau. 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 Obrigado, meu jovem, por esse ato inusitado de generosidade e consideração. Por meio da sua criação, os elementos apaziguaram minha alma muito atormentada. Ah, imagina. Foi só um pão. É o marco de um novo começo pra mim. Se não for pedir demais, você poderia me dar um novo nome? Eu... Claro. Mas eu tenho um tempinho, eu posso fazer isso Tá, quais são suas ambições então? Meu passado foi repleto de fúria e destruição Mas você me mostrou a possibilidade de um propósito maior Desejo honrar sua memória ao cuidar dos outros com devoção Ah, que gentileza sua, dizia isso Tipo um mordomo, é? Que tal Alfredo? Não, peraí Ah, já sei Nessa nova vida vou te chamar de Jarbas Jarbas Mais uma vez agradeço, jamais conheci uma alma tão generosa Ao que me parece seu tempo está acabando, tem algo que eu posso fazer para retribuir sua bondade? Tem uma coisa sim Na minha jornada final eu queria voar nas suas costas junto com meus amigos Seria uma honra e um privilégio Então por favor nos leve para o berço lunar Quero ser enterrado sob o salgueiro celestial Tchau 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 Mas eu não acredito que ele passou tanto aquele tempo na plataforma só com um monocolo e um pote de biscoitos Ele era mesmo um amigo leal Ele era mesmo um amigo leal Valeu acho que estou pronto Tenho pensado na eslina Não importa que monstro do flash maestral tenha se tornado temos que derrotá-la Esteja onde estiver Gal cumpriu a parte dele de acordo O conselho do Gigante Celeste vai nos deixar passar, imagina Através do mar de estrelas, o que quer que signifique Pelo Gal, então Pelo Gal Foi no senso perdido e o propósito reafirmado Zay e Valéli sentiram despertar dentro deles os poderes de Solem e Luana Pelo ataque supremo, luz de Solem E o ataque supremo, poder de Luana E aí, prontos pra vingar seu amigo? Estamos Eles voltam com o conselho celeste então? Podemos ir pro santuário agora, se quiserem Tá bom É aqui? Não me lembro mais Vocês retornaram? Sentimos muito pela morte do seu amigo, nosso mundo perdeu uma alma generosa Obrigada Adormecido, foi despertado e apaziguado De fato Vocês desejam uma recompensa então? Sim Pedimos acesso ao mar de estrelas Vocês estão preparados pra viagem? Estamos Eles sabem o que os espera? Nós nem sabemos o que é o mar de estrelas Nada mais é do que a passagem que vocês buscam pra seguir essa viagem Ela já é no centro do nosso mundo Um infinitamente grande dentro do infinitamente pequeno Como chegamos lá? Discutiremos isso muito em breve Primeiro, todos os viajantes devem se registrar Reúna o seu grupo, por favor Honoráveis conselheiros, se puder abrir uma exceção Eu gostaria de viajar como capitã Clichy Minha tripulação, eles... Vamos permitir isso Obrigada Certo, vamos reunir todo mundo e formar uma fila Apresentem-se, viajantes Zay, o espadachim solar Próximo Valery, bonde alunar Próximo Próximo Clichy, capitã pirata Eu hei de cruzar o mar de estrelas O nome chama Kenetan Nome e título, por favor Kenetan, pirata, mago do vento O erro deve ter sido nosso Vamos desconsiderar isso Próximo Jekyll, Val, Trey, intendente, pirata Próximo Imediata, pirata, Yoland Dedicada, bem-intencionada, ocupada, atenta Demolição, pragmatismo, serviço à vontade Fortwall Está no registro Próximo Mortência, navegadora fantasma Já autorizada numa viagem anterior Próximo Tix, historiadora viajante Tudo certo Soren É você que lidera esse grupo? Sim Nós lhe concedemos acesso ao mar de estrelas Permita-nos O tempo que a gente levou para chegar no que dá nome ao jogo Os quatro gigantes submersos marcam a entrada Podem ir e naveguem para onde sua presença é mais necessária Somos gratos Vamos usar esse presente e trazer a paz Boa sorte Vamos ver, isso é tipo automático Vou colocar aqui Vamos lá. Esse caminho está muito longo né, mas está marcando ali a entrada do mar de estrelas. Então, a gente puramente pega o barquinho e vai para lá. Imagino que seja o caso. Vamos lá. 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 Driblando todo mundo. Esse vai ser um pouco mais difícil. Vamos lá. 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 Ae, dando nome ao jogo. Finalmente é. Mas aqui não tem destino também, então... Imagino que seguir a luz é uma boa ideia. Talvez pro Gal não tenha sido uma boa ideia, mas pra gente é. Ah, a luz está ali, né? Ah, por essa eu não esperava, hein? Eu vou respirar 2001 ou 2004. Ah, uma viagem aí tá tranquila, né? Considerando a loucura toda. A que distância estamos de casa. Mas é até intrusos? Entidades de outro mundo invadiram o complexo, iniciando a eliminação. Cuidado! Ah chefe, é essa altura aqui? Ah chefe, é essa altura. Ah, por enquanto tá vindo aí até lá. Tchau, Kureia! vai pegando ali os pequeninhos com dano residual ah Ah, acho que o chico do Kaelia é junto. ae o que é que a adrenalina? ae o chupou Vamos lá. Ah, legal que o chefe está avariado agora. Tipo, disparado, a melhor suprema do jogo é essa também. Nem no outro mundo os chefes incomodam. Esse lugar parece tão avançado. Tem nada disso mencionado em nenhum dos registros. Bem-vindos ao meu mundo. Precisamos muito de vocês. Ah, troféu quem poderia imaginar parte 2. Será? Por que não nos contou? Eu não soube como explicar. Vocês teriam confiado em mim se soubessem? Claro, estaríamos perdidos sem você. Flashmaster conquistou meu mundo muito tempo atrás. Está tudo condenado. Lá em cima, a base do céu produz nuvens nocivas que impedem a luz do sol de chegar à superfície. E a lua, ele afundou no oceano. Vocês entendem? A lua e o sol estão separados. Sem mais crianças do solstício. Vão ajudar? Você sabe que sim. Por onde começamos? Visitaram meu lar. Eu estive ausente por muito tempo. Meu povo... Eles são... Como eu? Sim. Um por um fomos transformados em ciborgues. Quem fez isso foi o Catalizador. Uma máquina maligna. Sob a maldição da imortalidade, Mas, nessa forma, meu povo permanece indefeso, enquanto a Residente do Pavor consome lentamente a alma deles. Será? Eu sinto muito. Vocês podem ajudar. Foi por isso que eu parti. Para achar guerreiros do solstício. Vocês. Se conseguirmos dissipar as nuvens, a lua brilhará de novo. E aí, a Residente do Pavor poderia ficar vulnerável. Vamos purificar seu mundo, eu prometo. Eu também prometo. Obrigada. Chegar à base do céu não será fácil. Mas talvez tenham descoberto uma pista na minha ausência. Vamos visitar Repine, minha cidade natal. Quero mostrar o que estamos enfrentando aqui. Mas e o Flashman esse? O covil dele fica numa ilha flutuante. Não tenho a menor ideia de como chegar lá. Certo. Uma coisa de cada vez. Vamos visitar sua cidade. Repine fica na ilha Cerulia, a leste da saída daqui. Na fábrica abandonada, pode ser um obstáculo. Mas eu diria que já enfrentamos coisa pior. Certo. Vamos em frente. A outra mudou de visual de vez agora. Um tipo de tecnologia que recebe formas feitas de luz. O que é que vai chegar aqui? Vai ter pescaria? Mesmo que eu... Ah, olha, é todo mundo estilo Zelda Link to the Past Esse é um mundo paralelo, um mundo invertido É, mas continua tendo fogueira, isso que importa Se tem fogueira, tá bom E olha, agora que a gente tá aqui também chegando a uma hora de vídeo Eu vou aproveitar e vou deixar o nosso episódio por aqui também A gente progrediu bastante, aqui deve ser uma dungeon nova Tô trancada, mas acho que dá pra entrar pelo teto A gente vem então de entrar e explorar isso aqui na sequência Que por enquanto eu vou ficando por aqui Agradecendo como sempre a companhia de vocês Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos Aquele abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!